Fala galera, está com Hora Vaga, está no canal certo, aqui quem fala com vocês mais uma vez, The Mestre Spider, isso mesmo, Mestre Spider, direto do canal Hora Vaga, foi mal galera, engalhou, bom pessoal, no nosso vídeo construindo uma casa bacana, nós construímos aqui esta casa, esta casa sou de bola, certo, agora pessoal, eu tenho outra coisa para mostrar vocês, vamos hoje construir uma nova casa, isso mesmo galera, se você gostou de construir esse modelo de casa, agora nós vamos construir, isso mesmo galera, nós vamos construir esse novo modelito de casa, vou mostrar aqui de cima, show né galera, muito bacana, muito filé Mion, vamos lá, vai, corre, isso, sai daí galinha, galerinha, vou mostrar aqui dentro como ficou para vocês, olha só, show, 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 show demais, aqui em cima, foi mal galera, não lembro de ter colocado esse quarto aqui, mas este quadro, show, tudo muito bacaninha, o quarto show, show, banheirinho, cagadorzinho, bacana, sou de bola, certo galera, hoje em construindo uma casa 2, nós vamos construir esse modelo de casa, como é um modelo demorado, certo, demora um pouco para construir, lembrando que as casas que eu estou construindo aqui, todas elas estão em meu mundo, no meu mundo, mais o que foi construído, mais o meu mano Miguel, tá, esses modelos de casa eu tenho lá, no meu mundo, certo, e agora galera, não poderia faltar, eu não posso trabalhar sozinho, o vídeo vai ficar longo demais, então hoje para trabalhar comigo, vou trazer meu ajudante fiel, entra aí, mano Miguel, vai, 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 ele está entrando, vai, 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 ele está entrando, vai, 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 ele está entrando, vai, vai, miguel, vai, miguel, miguel, ahhh, já está com gatinho, olha gatinho, ai galera, opaaa, cadê ele, cadê ele, cadê meu gatinho, cadê meu gatinho, lá vem ele, ahhh, olha a bagunça, Só bagunça, só bagunça. Então, tira isso daqui. Aí, meu gatinho! Tudo bem? Cadê o rabinho? Cadê o rabinho? Rabinho, rabinho, rabinho. Olha, galera, ele é o rabinho mais lindo do youtuber. Certo, galera, mas sem brincadeira, pra não demorar tanto. Vamos lá, vamos pegar nossos utensílios a qual vamos precisar. Vamos precisar de tronco de abeto, tábuas de bétula, tábuas de... E abeto, como sempre, quadso. No lugar desse quadso, pessoal, que eu vou fazer com o piso, tá? Eu vou usar pra fazer o piso. Vocês podem colocar aí o que vocês quiserem, certo? O que vocês quiserem. O piso que vocês vão botar de acordo com as condições de vocês, tá? No meu mundo, por exemplo, eu nem cheguei a enxergar o bloco de quadso, certo? Não, pô. Bom, galerinha, o segredo, quer dizer, não existe segredo, né? Mas as medições são as mesmas, tá? Eu vou fazer uma proporção menor, eu vou fazer uma proporção menor, pra não demorar tanto, certo? Mas as medições, sempre o segredo é o mesmo. Sempre em número ímpar, certo? De frente e em número ímpar de trás. Nove tá bom? Nove de frente, nove de fundo. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Ó, tu colocou dez. Isso. Certo? Vou medindo aqui, vou medindo aqui. Pessoal, mas como está de noite, a gente vai dar uma dormidinha. Vamos dar uma dormidinha. Cadê tu, gatinho, gatinho? Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Tá aqui. Bom, galerinha, a gente vai dar uma dor, dor, dormidinha. Isso. E a gente volta já, tá, galera? Voltamos, galerinha. Está com a hora vaga, está no canal certo. Certo, galera? Vamos lá. Ontem, quando paramos, ontem no jogo, tá? Quando paramos, nós estávamos fazendo as medições, certo? Então, nove de frente com nove de fundo. Vai medindo aí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Pronto. Conferido, tá? É, metade de nove, é... Então, já sei. Um, dois, três, quatro, cinco. Esse é o meio. Então, vem pra cá. Esse não é o meio. Fica na tua, vai medindo a de trás aí, pô. Quanto? Nove de fundo, pô. Ó, galera. Estão entendendo aí? Eu subi esse monte aí, mas não é necessário, tá? Vocês põem só assim, ó. Certo? Olha só. Pronto. As medições... Lá, lá ficou com duas portas. Aqui tá ficando só uma, tá? Mas não esquenta, não esquenta. Ó, as medições já foram feitas. Já foram feitas? Então, vai enchendo aí de bloco. Beleza! Bom, pessoal, eu comecei a fazer aqui vídeos, vendo meu irmão. Meu irmão muito, muito viciado em assistir vídeo, principalmente Minecraft. E isso começou a me chamar a atenção. E eu fiz um teste, né? E gostei, gostei de verdade de fazer. Então, peço a colaboração de vocês. Trabalho o dia inteiro, galera. Eu trabalho o dia inteiro. É muito louco, cara. Muito corrido, né? Então, realmente, esses vídeos eu faço na hora vaga. Daí veio o nome do canal, né? O canal Hora Vaga. Pô, cara, a gente errou. Como assim? Aqui, ó. A terceira coluna é pra passar de... Ah, tá aí. Caraca, como a gente é burro. Isso, ó. Aê, pronto, galerinha. Foi mal aí, tá? Foi mal. Bom, enquanto ele conserta aí, agora vem mais um segredo. Certo? Que é o segredo da varanda da casa, né? Ó, vai na coluna lateral e conta. Um, dois, três. Três pra cá. Um, dois, três pra cá. Aí, ó. Mais três colunas, porque a altura três, pessoal, é a altura padrão. Três pra cá também colocou. Ó, aê. Lá atrás, mesma coisa. Sabe aí. Vou fazer do outro lado aqui. Três. Um, dois, três. Isso. 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 Aí, colocou? Coloquei. Pronto, galera. É o seguinte. Agora nós vamos precisar... É, eu coloco sempre de bétula, tá? A parte mais clara. Eu gosto muito de fazer telhado dessa cor. Mas aí, você pode fazer na cor que você quiser. O que eu estou ensinando pra vocês aqui é o modelo. E vocês fazem da cor, do formato que vocês quiserem aí. Tá? Vamos lá. Vamos lá. Vai me ajudando aí, mano, Miguel. Tá falando pouco, cara. O que é que aconteceu? Bom, aí agora, pessoal, só isso aqui, ó. Ó. Sai colocando os degraus. Aí eu acho que tem lajotas ou laje. Se for pra PC, tá? Lajotas? É, cara. Eu já vi esse nome. Que isso? Não. Eu vi, cara. Depois eu vou procurar no dicionário. Ah, no dicionário não. Procura no Minecraft. Ah, é verdade. No dicionário também, cara. Existe lajota assim. Nossa. Lajota, não. Duvido que existe um nome desse. Cara, existe, cara. Não menti. Deixa eu fazer aqui. Vá pro outro lado, cara. Eu tô trabalhando aqui. Pô, esse gato tem hora que... O amor de Deus, cara. O amor de Deus, cara. Bom, galera, vocês já estão vendo aí. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vamos lá. A frente, certo? Vamos lá. Vou fazer aqui pelo menos a frente pra mostrar ao pessoal aqui. Como que é pra ficar. Lembrando... Ah, droga. Lembrando, pessoal, que tem que sair fazendo, ó. O degrau, tá? Em cima do... O telhado vai ficar estilo uma... Como é que eu posso dizer? Aí. Estilo... Estilo uma escadaria, certo? É. É. Sai legal assim. Olha só aí, pessoal. Certo? Aí. Pode ir terminando o telhado aí. Enquanto eu vou explicando pra o pessoal aqui outra coisa. Beleza. Aí. Faz o piso, tá? O piso, galera. É... A parte de cima, quer dizer, é a parte da cobertura aqui. Antes de fazer o primeiro andar, eu fiz de madeira de bétula. Tá? Tábuas de bétula. Nossa, que isso? É, você querem fazer as coisas na minha frente. Fiz madeira de bétula. Não, não põe mais aí. Não põe. Vai ficar a escada aqui, ó. Ah, tá. Aqui vai ficar só uma escada também, mas vocês podem colocar o espaço com dois. Opa! Vem cá, põe... Põe o quê? Põe os vidros aqui, ó. Põe o vidro pra fazer janelinhas bem bacaninha. Boa. O meu piso, pessoal, aqui de baixo eu vou pôr de... Quartos, certo? Os blocos de quartos. Já vou adiantando aqui. Bosta. Caramba. Bora, construtor. Se você está com desejo de construir uma casa, mas você precisa dela muito, mas muito rápido mesmo, na velocidade de alguns minutos, contrate! Miguel! E mestre Spire Construção! Entre em contato em nosso canal. Hora Vaga! Certo? Não deixe de ver... Ver o quê? Ah, sei lá, me enrolei. Não dá pra fazer propaganda, né? Mas já, cara. Se quiser me contratar também pra fazer propaganda aí, eu tô dentro, tá? Ó, a mesma base, os mesmos pilares de madeira de abeto... Didi... 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 As madeiras de abeto aí, é o tronco, né? Da árvore. Aí, ó. Ó o auê. Certo? O bosta. São as mesmas que vêm lá de baixo, pessoal. As quatro principais são as que vêm lá de baixo, ela irá subir. Isso, quebra lá. Certo? Pronto. Nós já temos aqui... Ó, já estamos quase... Ó, lembrando, tá? Altura. Como é que funciona a altura da casa? A altura para... Antes de pôr uma laje ou o telhado, é indicado quatro blocos de altura. Três, tá? Esses três blocos ficam pra ser a altura padrão. E no quarto bloco, ó, você sempre... Eu sempre coloco a laje. É... Eu chamo de laje, mas é a... É a laje mesmo. Sabe porra? Deixa a laje. Tá? Ó, tá porra bonitinho, pronto. Agora, pessoal, vem o telhado, tá? Do jeito que estava lá embaixo, vocês continuam aqui em cima, ó. Ô, bosta. No mesmo estilo, no mesmo formato, tá? É o que vai diferenciar e dar o detalhe, o decalque certo na casa, certo? Olha que nome bacana, cara. Deu decalque. Outra palavra que eu vou olhar no dicional. É, pode olhar, cara. Tô falando besteira, não. Só não sei se eu... Eu só não sei se ela está no... Na... Na... Na conjugação zero. Sei não! Sei não! Sei não! De português eu não manjo bosta nenhuma matemática até que vai, mas português pra mim... Eu falando, o pessoal entendendo é o que vale. Né, galerinha? Né, galerinha? Volta em mim aí pra professor de português. Só que não. Só que não. Um bosta. Sai, cabeçudo. Cabe... Cabeçudo não! Ô, respeita o meu gato, hein? Ele não é cabeçudo. Galera, tá quase pronto aqui em... 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 Em quase dez minutos de vídeo. Ô, cara, que destruiu aqui. Opa! Nossa, vou até mostrar pra galera como é que tá ficando, ó. Cara! Cara, tá muito... Cara, o irmão ali é um arquiteto muito profissional. É, cara, sinceramente, eu gosto muito de construir aqui no Mine. Mine, 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 Mine. É... Eu jogava... Não, fazer um rap, cara. Fazer sucesso agora. Pra ter... Em busca das cem visualizações, galera. Galera, nós estamos em busca de cem visualizações. Cara, isso é muito pouco. O Rezê, por exemplo, lança um vídeo com três minutos. Ele tem tantas mil visualizações. Pô, cara, a gente iniciou o canal, eu sei, faz pouco tempo. Mas a gente tem essa meta aí. Eu quero cem, no mínimo... Eu quero começar a ver meus vídeos com, no mínimo, cem visualizações, cara. Não são os melhores vídeos da internet. Não são, não são, não são. Mas eu tenho me dedicado bastante em cada vídeo. Tenho lançado a série aí, é... Explorando o Novo Mundo. A gente já tinha o mundo formado, já tinha o mundo formado. Mas resolvemos aí, do nada, começar o Novo Mundo. Então lá vai ser criado tudo, pessoal. Toda a mineração, todas as construções, tá? Então eu torço muito pra vocês acompanharem a gente e nos ajudar aí no nosso canal, tá? Não é o melhor canal do mundo, não é o Resendievel, não é o Venom Extreme, não é, não é, não é. Mas não deixe também de nos ajudar, cara. Não queremos ser os melhores, mas também não queremos ser os piores. E, sinceramente, cara, eu já vi cada cara bosta, cara, no... No, 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 no YouTube, cara. Cada YouTuber de merda, de verdade. E eu, assim, bosta. Não estou entre os melhores. Existem caras muito mais experientes do que eu. Do que o meu mano Miguel, com certeza. É, galera, e não esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele gostei, porque isso vai ajudar muito, galera. Isso, galera, nos ajude aí. Não custa nada, se inscreve. São dois cliques, galera. Bem ligeirinho. Olha como a nossa casa está ficando bacaninha. Já vou botar a porta já. Vai, põe a porta que eu vou colocando as luzes aqui, pô, porque... Ó, em um dia, cara, em um dia de serviço... Abra a porta, mariquim. Eu não abro, né? Eu não sei a música. Você vem da pagodeira, vai curar sua coceira. Vem longe do meu coxão. Abra a porta, mariquim. Abro não. Eu não abro, não. Bom, galerinha. Como vocês veem, por fora, deixa eu só preparar aqui a escadaria. Calma, calma. Vai, vai, vai. Vê se está faltando alguma coisa aí por fora. Eu acho que não. Só as janelas. Fiz certo, hein? Fiz certo. Fiz esse o que? A janela certa. Muito certa. E agora? Uh, droga. Tem hora que as escadas não saem como a gente quer, pô. Aê! Eu não abro. Não! Vai, diabo do meu ódio. Diabo do meu ódio. Ah, meu Deus do céu. Burro, galera. Bom, as escadas já foram. Agora sim. O que é isso? Eu caí aqui? Foi mal. Que dia da hora. Bom, aqui em cima, cara, é onde vai ficar o quarto, certo? Vai ficar o quarto aqui. É por isso que essa janela não vai existir aqui, pelo menos. Continuando aqui, galerinha. É, estamos agora formando o quarto, tá? É, no primeiro andar. Fica bem bacaninha aí, boy. Capricha aí, boy. Capricha aí, boy. Tem que ter o banheiro também, não. Onde vai ficar o cagador. Cagador. Caga-do-or. Dor. Cague-se-do-or. Não, é caga com dor, é o contrário. Não, cara, o que que tu tá fazendo? Vai, é aqui mesmo. Ah, o... Ixi! O que é isso? O meu Deus! O que é isso? Nossa, cara! Nossa. E por que eu uso óculos? Tá ligado? Não. É, é um 4-8. Ó, vê lá na escada se... Se, peraí. Se tá dando pra descer e subir ela normal? Tá dando. Ah, cara, eu tô flutuando. Flutuando. Vamos lá, os agentes de construção aqui... Essa janela não era pra estar aqui, não. Aonde? Aqui, ó. Agora sim. Pronto. Quebra essa também. Põe só. Pronto. Agora tá show. Aqui o banheiro. Vai pondo a porta aí. Banheiro. Aqui vai ser... Eu ponho uns livros aqui pra... Galera, o enfeite vocês fazem da maneira que vocês quiserem, tá ligado? Já ponho o cagador? Da forma que vocês quiserem. É, pode até pôr o cagador aí. Deixa eu ver que eu tenho um abuso e colocar esses quadros, cara. Nem que eu saio do jeito que eu quero. Mas que merda. Opa, já foi. Tá, beleza. Show. Boa. Faz igual o resende agora. Boa. Boa. Põe a cama aí. Que isso, cara? Ai, foi sem querer. Ali naquele espaço vazio. Tá pingando aqui, garota. Tá vazando! Calma, já parou. Ô, merda. Vamos lá, galerinha. O que é que eu vou fazer agora? Vou fazer uma... Vou ter que destruir esse vidro também. Uma lareira. Senão não vai dar pra colocar o negócio aqui. Vou fazer uma lareira. Onde que eu faço a lareira? Aqui eu faço a lareira. Deixa eu esfriar um pouquinho a lareira. Bom, galera, eu tô colocando do jeito que eu tô querendo, tá? Então vocês fazem da maneira que vocês quiserem e acharem melhor. Olha só esses banquinhos aqui, galerinha, ó. Ih, bosta. Tem placa aqui, né? Menino! Show, galera. Não dá pra botar aqui, não? Não dá, não? Dá, não. Então põe aqui de lado. Não ficou 100%, não? Galera, é o seguinte. A casa... A casa... A casa em si, ela está pronta, tá? Vou mostrar pra vocês como eu falei. Ela ficou em uma proporção menor, tá? Ficou em uma proporção menor. Ficou uma mini casa legal. Mas ficou muito bacana, galera. Ficou muito show. Então, se você gostou do Mano Miguel e do Mestre Spider, como construtor, construindo uma casa bacana 2. não deixe de deixar o seu like, compartilhe nossos vídeos, comente, se inscreva em nosso canal. Tá bom, galerinha? Cadê Mano Miguel? Vamos, 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 vamos... Chuva, porra. Ah, pelo amor de Deus. Vamos lá pra dentro da varanda. Ó, ó, ó. Não chove aqui. Vem pra cá, Mano. Calma aí. Tá bom assim. Bom, galerinha, se vocês gostaram, deixe seu like, tá? Nos ajuda demais. Nos ajuda demais. Nos incentiva. Nos faz querer produzir mais vídeos aí pra vocês. E não perca, cara. Construindo uma casa bacana 3. Eu já tenho uma casa em minha mente. Depois eu vou mostrar pra vocês aí que também é uma casa muito simples, mas que fica muito bacana. Também que dá certo pra construir com facilidade e no modo sobrevivência, certo? Então, Mestre Spider, fica por aqui. Valeu, galera! Fui! Pô, fala alguma coisa também, cara. E Miguel se despede de vocês! Isso! Mano Miguel também se despede. Valeu, galera. Até a próxima, até o próximo vídeo no seu canal Hora Vaga. Se está com a Hora Vaga... Está no canal certo! Tchau! Tchau! Valeu! Fui!